Olá pessoas, eu me chamo Débora e esse é o meu canal. Então, hoje o vídeo é de organização. Me mudei pra cá recentemente e até hoje eu não consegui organizar as coisas do jeito que eu quero. Minhas maquiagens, meus cremes, nada tá do jeito que eu quero. Não tive tempo ainda. E hoje eu tô tendo tempo e eu quero fazer isso e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Ignora meu cabelo, eu tava um pouco doente, então tava sem lavar. Mas hoje eu vou lavar e mostro pra vocês. Tem pouco tempo que a gente se mudou pra cá e tipo assim, como eu tava trabalhando, até hoje eu não consegui organizar as coisas direito, do jeito que eu quero. Eu arrumo assim, a gente dá uma organizada, dá uma limpada, mas não tá do jeito que eu quero. Tipo, aqui ficam minhas maquiagens e eu não consigo usar, tá muito bagunçado. Aí remédio, folhas, a impressora tá aqui. Tem até um SBP, gente. Tá tudo bagunçado. Meus livros ali, os cremes aqui. Tá tudo bagunçado. E é isso. Gente, eu aprontei uma coisa. Semana passada eu fiz renda em mim e aí eu sujei a bancada. E eu não sei como tirar. Alguém pode me dar alguma dica, alguma coisa do que pode me ajudar a remover essa renda? Gente, o primeiro passo já foi minhas maquiagens. Já li minhas bijuterias, né? Que eu fiquei guardada. Eu tô com bem pouquinha maquiagem, eu me desfiz de muita coisa. Dei algumas coisas pra minha mãe que ela gosta de usar. Tô só com coisas do meu uso mesmo. E eu quase não uso, né? Então, esses dias eu tava bastante sem tempo, então... Agora eu vou voltar a usar. Mas é isso. Aí falta aquela parte ali, aquela parte ali. Eu tava pensando em colocar meus cremes aqui. Porque, tipo assim, eu queria minhas bolsas, meus cremes, tudo junto. Só que vai ficar muito peso aqui, né? Vai ficar bastante peso, porque eu tenho bastante creme. Bolsas eu só tenho duas. É isso. Vai ficar bastante peso, então... Eu vou ver o que eu faço. Vou mostrando tudo aqui pra vocês. Então, pessoal. Ontem, meu celular descarregou. Não consegui terminar de gravar. Mas eu terminei tudo ontem. Aqui ficou assim, como eu já tinha mostrado. Aqui ficou o notebook, meus livros. E minha agenda. Aqui eu troquei algumas coisas de lugar. Meus cremes ficou assim. Minhas escovas ficam ali em cima. Meus cremes aqui. E aqui é o cantinho do saldo, né? E é isso. Ficou assim. Agora eu sentei um pouquinho aqui pra descansar. Eu já vou terminar de arrumar a casa. E aí eu vou lavar meu cabelo. Aí eu gravo um pouquinho pra vocês. Como eu lavo meu cabelo. O que eu vou usar.